Um bilhão de reais. Esse é o prejuízo anual que supermercados e lojas brasileiras têm por conta de furtos. E esse tipo de crime costuma aumentar ainda mais nessa época do ano, já que o movimento no comércio cresce por conta das compras de Natal. O gerente deste supermercado em Arassatuba já perdeu as contas do número de furtos que aconteceram por aqui. Qualquer estabelecimento, cada segmento tem suas particularidades, mas supermercado em si, ele fica mais vulnerável. Pelo tamanho da loja, por ter vários corredores, a quantidade de produtos, tudo isso, de certa forma, acaba facilitando para quem, de repente, quer cometer um furto de algum produto. Muitas vezes, os criminosos agem ligeiramente, sem levantar suspeitas. São cautelosos e rápidos na hora de esconder a mercadoria na bolsa e até mesmo dentro das roupas. Mas essas ocorrências não são nada boas para os estabelecimentos varejistas como um todo. Dados do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo mostram que esses crimes provocam um prejuízo que supera um bilhão de reais do faturamento das lojas. É um prejuízo para o lojista e é um prejuízo para o consumidor, porque os produtos, às vezes, acabam tendo um pouco de aumento para que, no final do mês, seja compensado esses, entre aspas, pequenos furtos que acontecem diariamente no nosso comércio. Na média brasileira, ainda de acordo com o estudo, os grandes alvos dos furtos internos e externos nos supermercados são os doces, as bebidas e as carnes. Já em lojas de moda, predominam os furtos de calças e tênis. Para evitar esse tipo de ocorrência, os comerciantes precisam investir em segurança, como na instalação de câmeras de monitoramento e também alarmes. É que esse processo é extremamente importante, principalmente nas datas com maior fluxo de pessoas, como Natal, por exemplo, que se aproxima. Pensando na proteção do lugar e dos clientes, o dono desta loja de tecidos e confecções em Arasatuba não esperou nem chegar às datas comemorativas de fim de ano. Por aqui, mais de 30 câmeras já foram instaladas. A gente tem as câmeras para monitorar, para a nossa segurança e para o meu cliente também, porque o cliente está dentro da loja, eu tenho que oferecer segurança para ele também. É melhor prevenir do que remediar? Sim, sem dúvida, né? Prevenir. Obrigado. Obrigado.